Nós possamos deixar Ele nos tocar, nos curar profundamente Ele é o mesmo, ontem, hoje, e sempre Quero ouvir você cantar, vai Quando voa o teu Receber teu corpo santo Receber teu corpo santo Eu sinto forte Sinto forte tua presença em mim Teu amor Teu amor a me tocar Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Eu morro santo Podes curar a minha dor Eu morro santo Podes curar a minha dor 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 Transformar Transformar Meu corpo Amigo Toda a minha vida Transformar Meu corpo Amigo Toda a minha vida Transformar Meu corpo Amigo 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 Obrigada, Camila. Obrigada de coração. Obrigada. Obrigada. A cada dia mais. Conta sempre comigo, viu? Obrigada, gente. Tamo junto. Valeu.